E ainda sentindo os efeitos nas vendas provocado pela pandemia da Covid-19, essa cooperada precisou se reinventar. Raimunda Teixeira há mais de 20 anos comercializa esses produtos e teve que buscar novas alternativas para atrair a clientela. A artesã sabe bem que o cooperativismo também foi fundamental para a manutenção dos negócios. No início para a gente foi muito difícil, mas depois aos poucos a gente foi tentando superar, a gente foi usando as redes sociais e com isso a gente foi conseguindo de certa forma podendo superar aquele momento difícil. Essa questão das redes sociais, por mais que a gente já usava, a gente usava mais para a vida particular e não para o fim comercial. Foi um aprendizado novo também e isso de certa forma foi muito bom para a gente. Aqui eram poucas pessoas no Policerâmico que usavam as redes sociais como forma de comercialização. a gente só esperava que o cliente venha essa aqui ou então através das feiras. Então foi uma coisa nova, mas através da nossa organização, da questão da união, da associação e da cooperativa, também nos apoiou muito, porque a gente sabe que essa questão do individualismo a gente não chega a lugar nenhum. Com essa outra cooperativa a situação é bem diferente. Com quase 100 cooperados e atuando em 33 cidades do estado, eles chegaram a registrar quase 2 milhões de pedidos só no último ano. Nos primeiros três meses do ano passado a gente sentiu muito a pandemia, né? que paramos tudo e os maiores compradores nossos, os bares e restaurantes, né? Mas depois a gente começou, as pessoas começaram a procurar mais a cajuína, acho que por causa da vitamina C, né? E também ficaram mais em casa e consumir com a cajuína mais. O consumo aumentou em média de 20% a 30%. E as redes de supermercado começaram a comprar mais da gente também, né? Aí quer dizer que o aumento foi um aumento assim que a gente não esperava, né? Um aumento grande. A cooperativa facilita a compra porque é uma compra compartilhada, né? Aí barateia mais os custos das garrafas, da tampa, da gelatina. Hoje tudo que nós estamos produzindo nós estamos vendendo. E a demanda aumentou muito em relação a cajuína. Então isso é bom para todo mundo porque todo mundo ganha, né? E é exatamente nesse momento de crise provocada pela pandemia da Covid-19 em que muitas indústrias reduziram suas produções que o cooperativismo mostra a sua força com o modelo de negócios que favorece, sim, o pequeno e o médio empreendedor. A grande importância do cooperativismo é a forma de atuação dos associados. Os associados, na realidade, são empreendedores. Os empreendedores, quando eles atuam em forma cooperativista, eles deixam de ser empreendedor individual para ser o empreendedor coletivo. Eles formalizam empresas com o formato natureza jurídica de cooperativa e essas cooperativas passam a atuar coletivamente, vendendo o seu produto ou serviço de uma forma mais robusta, de uma forma mais sequenciada. Eles, em atuando em cooperativas, eles conseguem atender o mercado com uma demanda mais robusta, mais pontual e com um valor agregado maior. Ela consegue atender, principalmente, em escala. Esse atendimento em escala, ele favorece o mercado que ele quer comprar. Um produto ou serviço de forma escalonada e contínua, que o empreendedor individual não consegue dessa forma. O superintendente lembra que, apesar da situação instável, diversos segmentos também buscaram inovar, conquistando, assim, novos públicos. Nós estamos num processo de crescimento, para você ter ideia, de 20% ao ano. Não só em número de cooperativas, mas como desenvolvimento econômico. O impacto econômico da atuação das cooperativas no Estado, em todos os segmentos, seja saúde, crédito, educacional, no agro, todos eles nós estamos crescendo nesse patamar. Crescendo em número de cooperativas, em número de associados, número de empregados, de cooperativas e em geração de rendas também desse pessoal que estão atuando em cooperativas. Isso mostra o sucesso de um modelo, um modelo de negócio, que ele está se transformando num modelo impactante para o Estado do Piauí.